Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui no sítio, daqui a pouco a Manu vai chegar aí. E pessoal, nossa, eu cheguei aqui agora, essa semana choveu bastante, né? Ficou aí uns três, uns quatro dias seguidos chovendo. Chuva, 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 chuva. E aqui, ó, tô dentro da estufa, então tá fechado. As plantas aqui estão perfeitas, já vou mostrar pra vocês cada coisa linda. Mas tem umas plantas que eu deixei ali do lado de fora pra dar uma recuperada, vamos falar assim. Né, que elas estavam meio magrelinhas e tudo mais. E aí eu deixei na chuva e eu vou mostrar pra vocês o resultado. Antes é lógico, né? Já deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Tudo aquelas coisas, olha que coisa linda, gente. Olha que maravilha, gente, barulho de pássaros. Olha aqui, olha esse pé de amora. Não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo. Nossa, carregadinho. Só coisa linda. Então bora ver. Oi, Tatinha. Você vai comer amora? Vamos comer amora? Você quer amora? Quer? Olha isso aqui, gente. Servidos. E isso daqui é amora, daqui a pouco tem a jabuticaba ainda que eu vou mostrar pra vocês. Coisa linda de se ver. Coisa linda de se ver no canal. Coisa linda de se ver no canal. Coisa linda de se ver no canal. A Skye come amora também? Tá comendo amora, Skye? Come. Chama a Skye, Alice. Quando deixa o Manu? Chama a Skye. Manu? Chama ela. Manu? Aí, galerinha, servido? Hã? Colheita do dia hoje, hein, Pedrinho? Depois a gente vai pegar jabuticaba ainda. Carregado o pé. Isso aqui é só o começo. Carregado. Bora lá, então. Carregado. Quer? Vem, Cugú. Então, Pê, eu tava falando pra eles aí que eu deixei uma planta na chuva lá. Hã? E a planta, ela tava bem magrinha. Aí essa semana choveu. Choveu. Uns par de guia aí, bastante dias. Hã? Dá lá. Aí, olha, os caras... Engordaram. Hã? Tão bonita agora. Elas tão afogadas na água lá, mas tão top. Vamos ver, olha que sauzão da hora. Não é tão bom ela ficar afogada. Senão ela apodrece, né? Senão ela apodrece. É. Olha só. Quem que é meu amor? Você, amor dela? Então, gente, ó. Essa daqui é a Graptoveria mcdowell. Olha quanta água tem aqui, ó. Inclusive, vocês estão vendo que essa água aqui tá bem amarelada? Olha só, Pedro. Sabe por quê? Porque isso daqui é vitamina do substrato. E quando a planta fica nessa vitamina aqui, ela fica sendo alimentada. Então, olha como que tá bonita. Olha isso, que coisa linda. E veja como que tá encharcado. Sol pleno. Sol pleno. É que choveu ontem, gente. Ontem faz uma semana que ela tá na chuva, ó. Só que hoje a gente vai tirar, né? Mas já tá prontinha pra ir pra loja já, ó. Tem potinho 6. Olha que beleza, gente. Então, ó. Essa planta aqui pode regar ela com gosto. Olha que coisa linda, Pedro. Uma ou duas. É, sempre que a terra estiver seca. Aí aqui tem uma jadeita também. Potinho 6. Graptoveria jadeita. Topíssima. Vamos lá dentro ver as plantas, Pedro? Bora. Olha aí, Pedro. Esse cara que tá aí abriu flor ontem, ó. A da chuva, né? É, então. Mas hoje já fechou, já. Mas tem um monte de botãozinho. Tudo isso aqui é flor, ó. Vamos ver se vai abrir nos próximos dias, ó. Chegou mais um aí, maior plantado daqui a pouco, Tuco? Fala pra turma, então, deixar o like aí no canal. Esse aí é o Tuco. Fala, deixa o like. Deixa o like. Então, galera. Aproveitar aqui, eu quero mostrar umas plantas que a gente tem de coleção. Que são as plantas mais top que eu tenho. Vem, Manu. Vamos lá. Mas a mais preciosa tá no coelhinho. Ó. Essa daqui são algumas plantas que eu ganhei do meu amigo Ricardo. A maioria das plantas top que a gente tem, a gente ganha dele, né, Manu? É, ele tem muita planta top. Então, deixa eu apresentar pra vocês. A primeira que eu quero mostrar, pessoal, que é uma que eu gosto demais, que é bem raridade, assim, poucas pessoas têm, que é a Pink Trumpet Cristata. Olha que linda. Olha que coisa linda. Topíssima. Outra planta top que eu tenho há algum tempo já, que eu tô cuidando com muito carinho. É. Tem bastante tempo essa, né? Fala pra eles que essa daqui é a Havortia Simbiformis Variegata. Dá um beijinho na plantinha, me dá. Não vai dar beijinho? É linda? É linda essa? Você achou linda? É linda. Uma top. Vamos, de verruguenta, top. Nossa, essa é linda. Equeveria. Ó, Pedro, segura aí pra eu ter uma V. Equeveria Papagenoa. Olha que top. Perfeita. Top, né? Essa verruguela. Inclusive, vamos plantar ela num vaso maior, né? Pra propagar, né, gente? Dá frutos. Essa daqui é a Baby Fingers. Olha que linda, gente. Maravilhosa. Essa daqui eu tô guardando ela. Inclusive, eu preciso replantar pra gente fazer uma trezeira. Porque essa planta aqui é meio que nova no Brasil ainda. E sempre quando for planta gordinha assim, pessoal, ó, ainda mais que ela já tem bastante broto. Então ela vai dar, com certeza, ela vai dar muda por folha, porque ela é bem gordinha. E por corte aqui também. Então só hoje eu já consigo tirar umas três, quatro mudas dela. Então daqui a pouco eu vou começar a prossegar. Deixa eu só mostrar um detalhe aqui. Não é da planta, não. Olha. Fala, francesinha. Quem comeu a mora? Quem comeu? Vou mostrar outra agora pra vocês. Uma planta top que nós ganhamos do nosso amigo Ricardo, que também já tá pedindo vaso. Essa daqui tá com o nome aqui, ó. É Equeveria Blade Runner. Olha isso. Nossa. Olha isso, gente. Ela é toda ondulada. Olha que coisa linda, Alice. Linda, né? Ela é bonita? É bonita, Bé? Linda, olha. Blade Runner. Aqui eu tenho algumas Barão Bold, né? Que eu tô guardando pra decapitar futuramente. Mas que é coleção. Olha que top. Mostra isso aqui pra turma, Pedro. Fala pra mandar um foco aí. De pertinho, que essa daí é uma Havorte diferenciada. Ela é bem transparente. Olha que top, Pê. Olha, Pê, o detalhe dela. Quando você olha as suculentas, Pê, você tem que olhar o detalhe de cada planta, sabe? Porque cada uma pode ser parecida, mas elas têm sempre um detalhe diferente. É igual a gente. Todo mundo é meio parecido, né? Todo mundo tem olho, boca, nariz. Mas cada um tem uma característica diferente. E as plantas são... Iguais. Iguais, né? É maravilhosa, não é? Sim. Mostra pra Manu falar, minha. O tio adora essa Havorte, sabia, Pê? Qual que é a sua? Mostra pra Manu. Qual que é a sua preferida, Pê? Essa? Havorte também. Ela é prima dessa, da mesma família, sabe? Tipo, tem o mesmo sobrenome. É tipo isso. Maravilhosa. Essa é a preferida do Pê. Ó, tem essa daqui que eu não lembro o nome agora, mas olha que linda. Perfeita também. As gordinhas são as minhas favoritas. Topíssima. Essa daqui que eu tô guardando, pessoal, ela tá parecida com a Mauna, mas eu creio que não seja a Mauna. É do Ricardo também. É, que tá pote 11 ainda, não tem nada escrito aqui no pote. Essa daqui. Perfeita, ó. Top. Aí tem essa daqui, ó. Que é a Tontambi. Ela tem outro nome, tá? Mas é a Tontambi Variegata. Olha que plano diferenciado. Linda. Você quer ver essa? E qual que é a sua preferida? Essa aqui, fala. Qual a Alice? É, essa é a amostra aqui no celular. Tem bom gosto, né? Mostra no celular, vem. Ah, que linda. Ai, que linda. Não é essa? Bom. Aqui, Dada. Então, essa daí é uma das mais top que a gente tem, mas tem muitas outras pra mostrar. Ih, o que ela quer? O que você quer? Qual que você quer? Gente, vídeo descontraído hoje. Ah, gente, esqueci de falar pra vocês uma coisa. E aí, pessoal, ó. Inclusive, o Pedro... Não pode deixar de vir. É meu fiel escudeiro, né? No projeto das crianças, né? Pergunta. A gente conversou sobre isso. E você vai fantasiar de? Homem-Aranha. Homem-Aranha. Então, eu vou fantasiar ou de Frozen ou de alguma princesa, né? Pra entregar pras crianças os presentes. Pra quem não sabe, eu vou explicar o projeto pra vocês. E o Pedro vai fantasiar de Homem-Aranha. Ele, pessoal, o Pedro, é uma criança que ama ajudar o próximo, né, Per? E todas as entregas, quando a gente vai fazer de Natal, de Páscoa, você sempre vai em cima da caminhonete, cumprimenta as pessoas, né, Per? Sim. Então, mais um projeto. Toca aí. Bora! Então, fala pro pessoal aí, ó. Compra no site pra ajudar as crianças a terem um brinquedo, né? Tem que comprar lá no site. E 10%? 10%? Vai pras crianças. Vai, vai. E aí? Não pode se esquecer de ajudar os outros. Isso mesmo, Per. Muito obrigada. Agora, pessoal, o Pedro vai mostrar as suculentas dele preferidas. Beleza, Pedro? Bora lá. A minha primeira favorita é essa. Que é... Essa daqui é a segunda. Essas daqui, que eu mostrei agora, ela é irmã desse cacto. A terceira, que eu mais gosto... Olha quantas plantas, pessoal. A terceira que eu mais gostei foi essa daqui, ó. Olha que linda, cheia de flor. A terceira... Quer dizer, a quarta, desculpa. É essa daqui, ó. A outra, pra quem não sabe, chama Rabo de Macaco. Essa daqui, ó. Essas daqui são as minhas preferidas. Tudo isso são as minhas preferidas. Tudo, tudo, tudo. Todas as plantas que estão aqui são as minhas preferidas. Meu tio, filho de amarelo. A Manu, aquela de preta. Tudo isso daqui é minhas preferidas. Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar, tá bom? Essa daqui, ó. Olha aí, meu gente. Vamos lá. Olha, gente. Você vê o tamanho de gente plantando? Ó, tem que fazer assim, ó. Ai, vovô, não. Vou fazer agora. Ó, olha aqui, ó. Ó, segura o potinho. O Pê vai ensinar a você. O que é a pinta, Lu? Não sei, Pê. Tchau. Manda um beijo pra turma. Tchau, manda um beijo. Manda um beijo. Bom, gente. Então, a Manu vai finalizar ali, vai regar as plantas. O Pê tá dando um trabalho aí, né, Pê? Tá fazendo umas mudas. O Arthur também tá ajudando, né, Arthur? Aqui, ó. Vai ficar assim o nosso trabalho. Estamos cortando pra trezeira. Ó, dá um espacinho. Dá umas batidinhas. Você tá trabalhando em equipe? Sim. Ó, dá umas batidinhas, dá umas batidinhas. E o Arthur, Arthur? Batidinha. No dia das crianças, nós vamos dar brinquedo pras crianças. Tem que ir. E tem que ir vestido de super-herói. Que fantasia que você vai? Eu? É. Do Hulk. Do Hulk? Ah, então o Pedro vai de Homem-Aranha, você vai de Hulk. O Luca, nós colocamos uma nele de Homem-de-Ferro. A Manu vai de Frozen. E você? Gente, botem aí. Do que que você acha que você vai fazer? É, dá uma ideia aí. Espera aí. Capitão América. Capitão América. Isso aí é. Eu sou fortão, isso aí combina. Você explicou o projeto pra eles, não é? Eu expliquei. É assim, pessoal. Esse mês aqui, até o dia das crianças? Não, até o dia 7, né? Porque daí dia 8 eu tenho que comprar, pra dia 9 a gente entregar, né? Isso. 10% de tudo que a gente vender na nossa loja, no site, de curso também, de Minimundos e tudo mais, nós vamos destinar para crianças carentes, tá? Então, pra vocês entenderem melhor, veja o último vídeo que a gente postou aqui no canal, que se chama Novidades da Semana. E já no início já explica. Já no início a Manu explica tudo certinho. Nossa, tá fraca a água hoje, né? Tá, tá fraca. Ai, gente, olha, eu tô dando a sério mesmo, meu máximo, pra que esse Dia das Crianças seja inesquecível pra elas, né? Pras pessoas que a gente vai ajudar. E eu conto com vocês. A gente tá levando bastante coisa aqui hoje, né, Gu? Sim. A gente tá coletando o máximo de coisas aqui, que estão perfeitas, assim, padrão Gardens pra vocês, porque a gente só leva o que tá dentro do padrão, né? Então, no site já vai ter amanhã aí várias coisas pra vocês comprarem. Quem já comprou, quiser incluir mais coisas, também pode, não vai pagar adicional de frete, tudo tranquilo, tá bom? E outra coisa, gente, tá meio bagunçado, porque a gente tá sempre tentando vir organizar, né, Manu? Mas aí, chega planta, sai planta. A gente tem que deixar organizado lá na loja, aqui é o cantinho da bagunça. Mas as plantas, ó, saúde total, gente. Tirar as florais. Então é isso aí, gente, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, o link do nosso site aí tá aí na descrição pra vocês poderem colaborar com as crianças também, né? Então é isso aí. É, já é assim, o dia inteiro. Manu, 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 tchau, Manu. Fala tchau, então. Tchau pra vocês, tchau, meus amigos. Oi, tchau. Tá, peraí. Tchau, que tem muito trabalho. Tchau, meus amigos. Um beijo aqui com Deus. Ótimo fim de semana. Tchau.